Hey baby! E aí, tudo beleza? Mulher, é o seguinte, eu tô aqui agora pra fazer o quê? Dar uma organizada na minha penteciadeira, né? E assim, depois que eu coloquei tudo num lugar, isso me animou muito Isso começou a me motivar muito pra começar a organizar, sabe? Aquela vontade de, ah, eu quero tudo num lugar, tudinho, saber onde tá cada coisa, cada pincel, cada batom Saber exatamente onde tá e não ficar procurando igual uma louca Então, eu resolvi fazer isso hoje, agora Vamos começar a arrumar essa penteadeira, né, meu amor? Bom, gente, minha penteadeira é bem pequenininha, né? E olha a bagunça que está aqui em cima Se fosse só a bagunça aqui em cima, eu ia falar pra vocês que tá tudo bem Mas o problema é que temos bagunça também aqui, ó Nas gavetas, porque tá tudo misturado, ó Tem fone, tem fio, tem meia que meu filho jogou ali, tá vendo? Tá tudo misturado Coisa que maquiagem que quebrou, então a gente tem que limpar Aqui, ó, tem meu teclado, ele é fone velho É, gilete, isso aqui tá novo E aqui, mais coisas que não tem nada a ver, né? Que aqui é uma penteadeira e não um escritório Bom, eu não tenho muita maquiagem, né? Então eu resolvi que como eu tenho três gavetas aqui, eu preciso separar, colocar duas aí Só pra quê? Só pra maquiagem E deixar a última aí pra colocar pente, xuxinha, acessórios de cabelo Que eu perco com uma facilidade incrível Quando eu preciso de uma escova, eu nunca sei onde tá Quando eu preciso de uma xuxinha, eu nunca sei onde que tá, né, minha amiga? Então, tendo uma gaveta pra isso, vai facilitar muito a minha vida Bom, gente, coloquei as três gavetas aqui, ó Pra poder tirar tudo de dentro e separar Bom, gente, já a gente vai fazer essa gaveta aqui, ó Bom, gente, essa gaveta tá meia manchadinha, tá meia velha, tá? Mas, como eu não tenho divisória, eu coloquei isso aqui, ó Coloquei um papelão, caixa Pra fazer umas divisóriasinhas E organizar, né? Eu espero que com esse vídeo eu possa estar incentivando você aí Que também vive na bagunça igual eu vivo, né? A, né, determinar que vai mudar E começar a colocar a mão em obra e mudar Porque, gente, olha, eu não vou falar pra você que eu sou a pessoa mais organizada no mundo Mas, de 100% de bagunça que eu tinha Digamos aí que 40% eu já resolvi Falta aí 60%, né? Mas, um dia a gente chega lá Mulher, não é que deu certo fazer aí as divisórias com papelão e durex, ó Bonito não ficou Mas ficou organizado E agora a gente vai pra segunda gaveta Eu confesso pra você que eu tô muito, muito ansiosa pra ver cada coisinha realmente no lugar, sabe? Deixar, assim, tudo limpo, tudo clean E também ter só aquilo que eu realmente preciso Aquilo que realmente eu vou usar, que eu vou utilizar E não ficar mais guardando as coisas por apego Claro, uma coisinha aqui, outra lá Tudo bem, mas Eu tinha sérios problemas com apego, né? Guardar tudo que eu tinha apego E que eu não ia usar Não sei porquê Não sei porquê Bom, você tem uma coisa que eu sei, gente É que mudar Se organizar Não é da noite pro dia Não é uma coisa que vai pá Fácil Mas tem uma chavinha na cabeça Que a gente vai trabalhando E aí a gente vai se descobrindo E com isso, se organizando interiormente Pra que depois isso reflita no teu exterior E, mano, é surreal É surreal, surreal, surreal É... Quanto faz diferença na vida Eu não sou uma pessoa 100% organizada Como eu disse aí Eu ainda tenho 60% de coisa pra organizar Mas a cada passo que eu dou A cada etapa que eu conquisto Nessa organização Nesse desapego Mas eu tenho sentido motivação Pra continuar seguindo esse estilo de vida aí Numa vida mais minimalista Mais organizado E vejo o quanto é importante Ter somente aquilo que você precisa Aquilo que você vai usar O quanto isso transforma a tua vida Bom, esse foi o máximo que deu aí Pra organizar, né, gente? Porque os fios Não tem muito o que fazer Aqui é o fio do ring light Do controle da câmera Do negócio que carrega Enfim Os fios não tem muito o que fazer Ficou assim mesmo Porém, aqui ficou organizadinho, né? Meus produtos de cabelo Os pincéis Aqui mais pincéis Que acabam ficando perdidos ali na lata E nas gavetas Ficaram as maquiagens Bem organizadinhas Tá vendo? Aqui ficou o batom O rímel lápis de olho O batom também Ficou bem organizadinho E aqui Tá vendo? Parte de olhos Cílios e tal E aqui ficou as coisinhas de cabelo Aqui do lado, ó Tem uma playlist dessa série Que está, o quê? No quarto episódio Ou quinto episódio É bem pouquinhos vídeos, viu? Que tem aqui no canal Mas que já tá fazendo Uma enorme diferença na minha vida E espero que você assista Pra incentivar você aí também E você ver que é possível se organizar É possível você ter uma vida Do jeito que você sempre sonhou, tá bom? Um super beijo Até o próximo vídeo Tchau Fui, mas eu volto, hein? Tchau 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 Tchau